Bom rapaziada, eu tô passando aqui no começo do vídeo, mano, só pra tá indicando pra vocês que estão pensando em comprar Robux ou Game Pass no Roblox, mano, a Saturn Store, rapaziada, que é basicamente uma loja, mano, onde vocês irão conseguir comprar aqui Robux e até Game Pass de diversos e diversos jogos, rapaziada, por preços bem mais, bem mais baixos do que no próprio Roblox, tá ligado, mano? E se vocês estiverem com receio de estar comprando aqui nessa loja, rapaziada, vocês podem estar vindo aqui nessa abazinha de avaliações que vocês vão estar vendo que o bagulho é realmente muito confiável, tá ligado, cara? Já que diversas e diversas pessoas compram aqui e eu não vejo ninguém reclamando, tá ligado, mano? Então se vocês estiverem pensando em comprar Robux ou Game Pass, rapaziada, acessem o primeiro link da descrição, mano, mas enfim, é isso, fiquem com o vídeo. E aí, mano, de boa é o seguinte, rapaziada, tamo aqui no anime de 3D Fins e oi, meus amigos, estamos aqui hoje para podermos conferir uma das novas anualidades que foram adicionadas aí na penúltima update do jogo, né? Na verdade, na última grande update do jogo, né, mano? Que no caso seria aqui, rapaziada, o nosso querido Arataka Reigen, tá ligado? De Mob Psycho, mano, e sim, tacaram simplesmente o Reigen SCR no novo banner, tá ligado? Ou seja, mano, vocês vão ter que gastar pra caramba pra pegar esse personagemzinho daqui, inclusive eu gastei papo de mais de 150 mil puzzles pra poder conseguir um desse personagemzinho, tá ligado, mano? E pra minha sorte, a gente só precisa de um aí pra tá fazendo a evolução dele, porque sim, além de terem adicionado ele, também adicionaram aqui a sua evolução, tá ligado, mano? Então, bom, pra resumir, rapaziada, tamo aqui hoje pra poder testar esse novo personagemzinho do Reigen e ver se ele tá bom ou não, tá ligado? Então, antes de tudo, mano, já deixa o like, se inscreve no canal também pra dar aquela moral e agora sim, bora que bora, tá ligado? Já vamos começar, rapaziada, pelo começo, né, mano? Vamos vir aqui na nossa querida maquinazinha de evolução e vamos tacar aqui já a evolução do nosso querido Reigen. Inclusive, pra poder evoluir ele é bem fácil, a gente só precisa desses itenzinhos daqui. Mas, se eu conseguir, sinto sincero pra vocês, cara, foi o damage, tá ligado? Porque ele tem aqui o elemento white, tá ligado? Ou seja, mano, o maluco simplesmente não farma nada de damage nos bagulhetes de orb, tá ligado? Porque não tem orb da arca pra ele poder farmar, né, mano? Mas, beleza, né? Enfim, vamos tacar aqui a evolução pra gente ver o que que muda aqui. Pelo que eu vi, se eu não me engano, ele é meio possuído, digamos assim, pelo covinho. Mas, é, realmente, é isso daí, né, mano? Então, ok, né? Enfim, vamos dar um cliquezinho aqui nele e já vamos montar aquele aqui no level 40, rapaziada. E vamos dar uma olhadinha aqui em seus status, tá ligado? Ele começa com os statuszinhos aqui, bem interessante. Esse bagulhete de escala dele tá normal. E ele vem aqui também critical, tá ligado? Interessante. Ele buffa aqui pelo que eu tô vendo na categoria team force em 120% de ataque e reduz o que eu custo em menos 10, tá ligado? E pelo que eu tô vendo aqui é a solução normal, tem chiefs, que no caso é uma paradinha que a Nami também tem. E buffa aqui a categoria team force também em 70% de ataque, tá ligado, cara? Então, beleza, né, mano? Enfim, deixa eu ver aqui, inclusive, cara, quais são os personagens que tem essa paradinha de chiefs, tem como ver? Mano, não tem nem aqui pra gente ver, tá ligado, cara? É, realmente, um bagulhete, digamos que inútil, né, mano? Enfim, pra resumir, essa paradinha faz com que a gente farme grana a cada hit que a gente dá, tá ligado? É mais ou menos isso, né? Mas, ok, enfim, rapaziada. Vamos entrar aqui na áreazinha de treino pra gente poder testar aqui o nosso regen e ver se ele tá bom ou não, tá ligado? Aliás, antes disso, mano, ele tem blessing, cara? Aparentemente não, cara. Eu falo lá pra vocês, mano, os caras que são não secretos e ser logo o Raiden e não tem blessing é complicado, né? Mas, enfim, vamos entrar aqui na áreazinha de treino pra gente poder testar aqui a sua versão normal e depois a gente testa aí a sua evolução pra ver se ambas estão boas ou não, né, mano? Bom, rapaziada, estamos aqui na áreazinha de treino já, tá ligado? E, obviamente, estamos aqui com o nosso querido Raiden em mãos. Inclusive, pra poder colocar ele, a gente gasta aqui mil reais do elemento white, tá ligado? Então, beleza, tacando ele aqui pra jogo, mano, eu suponho que dê pra colocar, inclusive, só quatro dele. Realmente só dá pra colocar quatro, a gente já tinha visto no lobby. E ele começa com essa paradinha aqui de Chief, tá ligado? Que é aquela parada que eu já tinha falado pra vocês lá no lobby, mano. Que faz com que a gente meio que ganhe um pouquinho mais de grana a cada hit que a gente dá, tá ligado? Então, beleza, dando uma olhadinha aqui em sua modelagem, eu não tenho muito o que falar. As modelagens desse jogo estão muito, muito fodas de algumas atualizações pra cá. Tipo, mano, só tão lançando modelagem foda, tá ligado? E esse daqui não é diferente, tá com uma modelezinha aqui bem, bem da hora mesmo. Mas ok, né? O que interessa aqui pra gente é o damage e os seus ataques, tá ligado? Inclusive, ele já começa aqui com um damagezinho bacana, hein, cara? Tá com cinco mil aqui de damage, mano, tacando a cada seis segundos com quarenta de range, né? Tá, tá mal, mano. Dá pra ousar, dá pra ousar, né? Mas, enfim, vamos tacar ele aqui em seu primeiro e segundo upgrade, que ele aumenta aqui apenas damage range. Inclusive, ele começa aqui como um circo, então, ok, né? Vamos ver aqui agora, rapaziada, qual é que é dos ataques desse Raiden aqui. Porque, mano, eu assisti Mob Psycho, rapaziada, e eu não lembro dele ter ataque nenhum ou não, tá ligado, cara? Tipo, uns ataquesiam da hora, né, mano? Só quando ele tá lá com os poderes do nosso querido mob, né, mano? Mas vamos ver o que é que fizeram aqui, né, cara? Vamos tacar uns carinhas aqui de novo pra gente poder dar uma olhadinha nisso daqui. Aparentemente, parece que ele, nessa forma que tá aqui, rapaziada, já tá com os poderes do mob, tá ligado? Não, não tá, não. Ele tá literalmente jogando sal, tá ligado? Ok, o seu primeiro ataque consiste em ele literalmente ir até os NPCs aqui e jogar sal. É isso, tá ligado? O cara, mano, literalmente joga sal nos caras e dá um damagezinho bacana. Beleza, tá ligado? Enfim, vamos tacar ele no seu próximo upgrade, que ele vai estar ganhando aqui um novo ataque. Que é esse self-deficit salt, vai manter como um circo, vai aumentar damage e range. Então, ok. Tacamos, ele tem mais um, dois upgrades que aumentou apenas damage e range. E, beleza, pelo que eu tô vendo, ele tem mais um upgrade aqui. Inclusive, rapaziada, que muda o seu ataque de novo. Esse salt, splash, que ele vai manter como um circo, aumenta damage e range. Entretanto, vamos ver aqui qual é que é desse seu novo ataque pra gente poder testar o próximo, né? Inclusive, salt, splash, mano. Seria algo a ver com o sal de novo, né? Mas, enfim. Vamos conferir pra ver o que ele faz aqui nesse segundo ataque, cara. Ok, aparentemente ele tá dando soco aqui, hein, mano? O cara não tá zoando mais, não, filho. O cara deu vários socos ali, mano. Vocês viram? Olha, ele vai até o local aqui, aparentemente. E dá vários socos aqui, né? Vários golpes. Na verdade, eu acho que isso aqui são tapas, mano. Não são socos, tá ligado? Se eu não me engano, ele faz isso no anime, né? Em alguém, mano. Ele dá vários tapas, tá ligado? Aparentemente é isso, né? Mas, beleza. Enfim, vamos dar aquele seu próximo upgrade aqui. Que eu já falei que ele ia mudar o ataque. Então, ok, tá calmo. Daí... Ok, aparentemente ele chegou aqui em seu último upgrade, né, mano? E, bom, ele em seu último upgrade, rapaziada. Se não, tipo que o buff tudo meio que 80 e meio de damage a cada 100 segundos com 80 de range, tá ligado? Mano, falar pra vocês. Tá horrível, tá ligado? Dá pra usar, mas tá muito, muito ruim, tá ligado? Ok, vamos dar uma olhadinha aqui pra ver qual é que é desse seu último ataque. Eu suponho que ele vai jogar sal aqui de novo, né? Até porque o ataquezinho dele tem a ver com sal. E é literalmente isso que ele faz. Ele vai até o local aqui e joga um monte de sal, tá ligado? É literalmente isso. É quase a mesma coisa do seu primeiro ataque. Entretanto, ele joga mais sal, digamos assim. Mano, que isso, tá ligado? Que que é isso, mano? Beleza, né? Enfim, vamos tacar ele aqui com todos os buffs, rapaziada. Pra gente ver pra quanto de damage e range aqui que ele vai, tá ligado? Não tacar ele com buffs da Aida e também com o nosso querido Pular Magos. E bom, rapaziada. Aparentemente, o nosso querido Reigen, em seu upgrade final com 12 buffs, consegue chegar aqui a 108. Ele tem um mid damage atacando a cada 6 segundos com 112 de range, tá ligado? Vou falar pra vocês que, cara, não dá pra usar, mas continua ruim, tá ligado? Tipo, tá ruim, mano. Tá ruim. Infelizmente, tá ruim, né? Vamos torcer para que ele, em sua evolução, melhore, né, mano? Inclusive, vamos testar agora a sua evolução, mano. Bom, rapaziada, estamos aqui na áreazinha de treino novamente. Dessa vez, estamos aqui com o nosso querido Reigen, evoluído em mãos. Inclusive, pra poder colocar ele, a gente gasta em 1530 e ele é do elemento aqui verde, tá ligado? Então, beleza. Vamos tacar ele aqui pra jogo. Se eu não me engano, dá pra colocar no máximo, acho que, 3 dele. Não dá pra colocar 4. Assim como na sua outra versão. E assim como na sua outra versão, ele começa com uma paradinha de turf, tá ligado? Então, beleza, né? Dando um clique aqui nele, a gente pode ver que ele começa aqui também com 12.000 de damage atacando a cada 6 segundos com 50 aqui de range, tá ligado, cara? E, bom, na questão da sua aparência aqui, o que mudou é que ele tá possuído aqui pelo covinho, tá ligado? Tanto é que ele tá com essas paradas aqui no rosto e tá com essa aurazinha aqui verde, tá ligado, mano? Falar pra vocês que eu curti, tá ligado? Achei da hora o que inventaram aqui, mas... Beleza, vamos pro que interessa, que é o seu damage, tá ligado? Então, já vamos tacar ele aqui em seu primeiro e segundo upgrade, que aumentou aqui apenas damage range, Inclusive, ele começa aqui como circle E pelo que eu tô vendo, rapaziada, os seus ataques são completamente diferentes da sua outra versão, tá ligado, mano? Vamos conferir isso aqui agora, tá ligado? Ele começa como circle, assim como a sua outra versão E parece que ele tá jogando sal também, cara Só porque eu falei que os ataques iam ser diferentes, parece que ele tá fazendo a mesma coisa, mano Vamos ver se é isso mesmo Ele vai até o local e... Ah... Eu não sei se isso aqui foi sal não, mano, mas é o que tá aparecendo, tá ligado? Tá aparecendo o último ataque da sua outra versão, tá ligado? Onde ele vai até o local e joga vários sal, digamos assim, tá ligado? É... Na verdade, parece um soco, mano Eu não sei se o que é isso aqui não, tá ligado? Mas... Ou é sal ou é soco, né, mano? Mas enfim, vamos tacar ele aqui já em seu próximo upgrade Que ele vai tá ganhando aqui um novo ataque Que é esse Energy Uppercut Vai manter como circle, aumenta damage range, tá ok, tá calmo? Ele tem mais um... Dois upgrades que aumentou apenas damage range E beleza Eu suponho que esse ataque aqui seja totalmente diferente de todos os outros Porque eu não lembro de ter visto o nome desse ataque em sua outra versão E aparentemente é realmente um ataque completamente diferente da sua outra versão, tá ligado? No caso aqui, rapaziada Ele tá dando um soco pra cima Pelo que eu tô entendendo aqui, né, mano? É literalmente um Uppercut, né, mano? Você vê aqui, ó É literalmente isso, né? Então... Ok Vamos pagar ele aqui agora em seu próximo upgrade Que ele vai tá ganhando aqui outro novo ataque Que no caso seria esse Self-Defense Energy Uppercut Como circle, aumenta damage range, tá ok, tá calmo Daí ele tem mais um, dois upgrades E ok, ele tem mais algumas coisinhas Inclusive dessa última vez que ele mudou aqui o seu ataque, rapaziada Ele virou aqui Kraytel, tá ligado? Interessante, mano, interessante Mas beleza, né? Vamos ver qual é que é desse seu novo ataque Ok Aparentemente ele tá indo até o local e tá dando vários tapas Assim como na sua outra versão Entretanto, por conta que ele tá possuído pelo Covinho Os tapas deles são tão fortes, mano Que eles simplesmente, tá ligado? Da critical Beleza, tá ligado? Beleza É, daorinha, daorinha falar pra vocês, tá ligado? Mas... Ok Enfim, vamos pagar ele em seu próximo upgrade Que ele vai tá ganhando aqui outro novo ataque Que é esse Energy Splash Vai manter como um circo Vai aumentar damage range Então ok, tá calmo Daí ele tem... Ok, ele tem mais upgrade, tá ligado? Chegou aqui em seu upgrade final E bom, rapaziada Dele em seu upgrade final Sem nenhum tipo de buff Tá conseguindo aqui chegar A 342 mil de damage Atacando a cada 6 segundos Com 110 de range 75% de critical, tá ligado? É Tá interessante Dá pra utilizar, inclusive Ele é muito bem Pra Metal Rush, tá ligado, cara? Entretanto Se ele tivesse um damagezinho Um pouquinho mais Tipo uns 500k Seria bem melhor, tá ligado? Mas é o Regen, cara Ele não é Lá essas coisas não, né? Então era de se esperar Digamos assim, né? Mas Beleza Deixa eu ver aqui Inclusive, mano Ele com todos os buffs já Pra ver pra quanto de damage E range aqui Que ele vai, né? Daí depois a gente dá uma olhadinha No novo ataque dele, tá ligado? Pelo que eu tô vendo aqui, rapaziada Ele com todos os buffs em seu último upgrade Consegue aqui, mano 793 mil de damage Atacando a cada 6 segundos Com 154 de range 75 de critical De novo, tá ligado, mano? O damagezinho dele tá até que bacana, cara 800k, mano Rangezinho também Tá interessante, é Dá pra utilizar muito bem Pro meta rush, mano Muito, muito bem mesmo, né? Mas Ok, enfim Vamos dar uma olhadinha Pra ver qual é que é Desse último ataque, mano Eu não entendi O que é que foi isso aqui Mas beleza Aparentemente Ele tá literalmente Indo até o local, rapaziada E dando tipo um soco, mano É isso? Eu não entendi O que foi isso aqui, não Tá ligado? Olha, ele tá aqui paradão Daí ele vai até o local E literalmente Mano Joga sal, eu acho Ou isso aqui é um soco, tá ligado? Não deu pra entender muito bem É Aparentemente parece que ele jogou Alguma parada, tá ligado? Mas não tá aparecendo muito sinal, mano Eu sei que esse aqui foi um soco Tá bem Bem paia, digamos assim, né? Beleza, né, mano? Enfim, rapaziada Esse é o vídeo Eu espero que vocês tenham curtido Se vocês curtiram, bom Deixa o like, se inscreve no canal E eu ficando por aqui, mano Até a próxima Valeu Ficou luz E foi